Autoridades, senhoras e senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública requerida pela Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Deputado Estadual Luciane Carminati. Essa audiência tem por objetivo apresentar as principais questões relacionadas ao 4º Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, que tem como referência os anos de 2020 e 2021. Destacando ainda que este é um relatório que trata do cumprimento das metas e estratégias e sua relação com os seus planos de educação de âmbito nacional, estadual e municipais. Atendendo assim a Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que institui o Plano Nacional de Educação, PNE, e também a Lei nº 16.794, de 14 de dezembro de 2015, que institui o Plano Estadual de Educação de Santa Catarina. Para compor a abertura dos trabalhos, nós convidamos a Excelentíssima Senhora Presidente da Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Deputada Estadual, Luciane Carminati. Convidamos também a Senhora Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, Dali Amorim Zunino. O cerimonial convida a Vossas Excelências a tomarem seus assentos, e aproveitamos a oportunidade e registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial. Excelentíssimo Senhor Promotor de Justiça do Ministério Público e Coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância, Juventude e Educação do Ministério Público de Santa Catarina, o CIGI Éder Cristiano Viana. Senhora Membro da Comissão do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, Ruth da Silva. Excelentíssima Senhora Secretária de Educação do Município de Balneário Rincão e componente da Diretoria Executiva da União dos Dirigentes Municipais de Educação, Juscelene Fernandes. Senhora Diretora de Ensino do Município de Bombinhas, Jéssica Niquelati, neste ato representando a Secretária de Educação, Patrícia Santos. Senhora Conselheira do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, Mariane Beyer. Senhor Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina, Sema Pesci, Sérgio Otávio Bassetti. Senhora Presidente da Associação dos Surdos da Grande Florianópolis, Sandra Lúcia Amorim. Senhora Representante da UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Alawara Beatriz dos Santos. Senhora Olívia Marcondes, do Espírito Santo. Neste ato representando o Diretor de Planejamento e Políticas Educacionais, Marcos Rosa. O cerimonial registra e agradece também a presença do senhor coordenador do Fórum Estadual de Educação de Santa Catarina, Fabrício Lima, e do senhor diretor de Ensino da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Básica da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, Antônio Alberto Brunetta. Neste ato representando o magnífico reitor, Irineu Manuel de Souza. O cerimonial convida neste momento a excelentíssima senhora deputada estadual, Luciane Carminati, proponente desta audiência pública, para abertura oficial e presidência dos trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Uma alegria tê-los e tê-las aqui conosco. Só justificando o nosso atraso, nós estávamos em votação da reforma administrativa enviada pelo governo do Estado, então atrasou. Eu tive que, pelo menos, dar o voto para depois vir para cá. Então, isso acaba atrasando um pouco. Eu quero cumprimentar carinhosamente a Darlene, nossa parceira de sempre, na luta da educação. Cumprimentar também o doutor Éder, que assume a promotoria da Vara da Infância e Juventude, num trabalho belíssimo que estava sendo feito pelo doutor Bottega e tenho certeza que continuará também com vossa excelência. Seja bem-vindo sempre. Quero cumprimentar, em nome do que já foi aqui citado, os representantes da Secretaria de Estado da Educação, membros do Fórum Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação, SEMA-PESC, Comissão de Monitoramento dos Planos, Associação de Surdos, a UBS, também em nome dos estudantes, e a Universidade Federal de Santa Catarina. Nesses nomes, eu considero todos e todas aqui cumprimentados. Quero destacar a importância desse momento. Todos nós que estamos numa luta incansável em defesa da educação como direito universal, sabemos que a educação é uma política grande, macro, mas que ela só, de fato, tem eficiência, eficácia, qualidade social, se a gente conseguir planejar e executar as metas que temos para atingir os seus objetivos. Uma política pública sem planejamento significa que ela não será executada. Então, o planejamento significa perseguir esses objetivos com vistas à execução do plano que nós aprovamos aqui na Casa em 2015, o nosso Plano Estadual de Educação. E, nesse decurso de tempo, nós tivemos grandes desafios. Nós tivemos o desafio do debate do novo Fundeb, que financia toda a educação básica. Nós tivemos o desafio de uma pandemia que nos tirou do rumo de discussões de um plano e colocou novas metas, não previstas, inclusive, porque ninguém previu uma pandemia lá em 2015. E nos coloca desafios cotidianos, porque, muitas vezes, inclusive nos parlamentos brasileiros, nós nos deparamos com pautas que não são pautas da sociedade. São de guetos, de grupos ideológicos, que desmontam toda uma construção da sociedade. Porque eu entendo que são as nossas conferências de educação que acontecem lá no âmbito do município, depois regional, estadual, até chegar no nacional, que tem que ser o nosso horizonte condutor. São as conferências aquilo que a sociedade acumula. Mas, infelizmente, às vezes, nós vamos tendo que enfrentar debates que não são os debates da sociedade, mas que ficam alimentando parcelas da população que querem, inclusive, construir outro objetivo que não seja o da República, da universalização do direito à educação como um direito de todos os nossos cidadãos brasileiros. Então, quero retomar esse debate no sentido de que esse momento aqui é muito importante. porque no ano que vem, mesmo que estamos com previsão de alteração, mas no ano que vem, oficialmente, hoje, termina uma etapa, que é a década deste Plano Estadual de Educação. E aí nós precisamos ter bem os pés no chão, o que nós demos conta, o que não demos, o que está fora da realidade, o que precisa entrar novamente, e quais os mecanismos que nós vamos também construindo no sentido de que possam servir de ferramenta para nós acertarmos o rumo. Então, o nosso debate aqui não é sobre o que a deputada acredita, é sobre o que a sociedade aprovou nas leis. Esse tem que ser o debate. A sociedade acumulou, mesmo que eu gostaria que tivesse sido mais ousado do que nós temos, mas acumulou isso. E, numa democracia, nós somos regidos pelos acordos políticos que fazemos na aprovação das leis. Esse é um acordo político da sociedade catarinense, assim como o Plano Nacional foi. Então, este acordo político precisa sair do papel. Este é o movimento que nós temos que fazer. Por isso, inclusive, nesta casa, quando nós discutimos educação domiciliar, eu disse que não está nesse acordo político aqui. Isso aqui está fora do acordo político. Nunca foi pauta de conferência, nunca foi pauta da sociedade catarinense. Então, não é pauta nossa. E é muito importante dizer isso para nós não nos perdermos, porque, às vezes, nós temos funções e cargos e nós nos perdemos na pressão de algum ou de outro. Isso aqui é acordo político. Isso aqui é acordo político. Foi aprovado aqui. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer esse acordo sair do papel. Então, com isso, eu quero abrir esse monitoramento dos planos. Tenho certeza que nós vamos ficar surpresos com algumas informações positivas e tristes com muitas negativas que nós não demos conta de atingir. Mas é assim que nós fazemos as coisas acontecerem. Então, agora eu passo a palavra para a Darlene fazer a sua fala também. E depois é o Sérgio que vai tomar conta. Sérgio, é contigo. Senhora professora, deputada e presidente da Comissão de Educação. É um momento, amigos de luta da educação, muito importante para cada um de nós. O plano estadual da educação é um plano não de sistema de ensino, é um plano não da rede estadual, mas sim, não só, mas sim de todo o território catarinense, dos 295 municípios. É um plano que trabalha com todas as redes de ensino. E eu fico muito emocionada, deputada, nesse momento, que eu lembro quando construímos, lá em 2013, Sérgio, Edna, Dora, Pedrinho, Ava, Ni, esse plano, em 2013, 2014, grandes audiências públicas aconteceram nesse Estado. Então, é um compromisso do povo catarinense com esse plano. E nós, da Semapesc, a minha emoção é porque nós, desde 2013, dez anos, gente, e, em 2017, nós fomos instituídos como comissão de monitoramento e avaliação do nosso plano. É a voz da sociedade civil falando aos governos. Isto é um plano de governo. Não é um plano de governo, é um plano de Estado. Então, nós ficamos emocionados. O trabalho é grandioso. Os desafios são enormes, porque nós temos gargalos na educação catarinense também. Não só no país. Nós temos bolsões de pobreza, também em Santa Catarina. Nós temos 12 diretrizes no nosso plano estadual de educação, enquanto o plano nacional tem 10. e a gente não cumpriu as diretrizes ainda. Nós temos as diretrizes... Uma das diretrizes é a questão da... Em regime de colaboração, ampliar a escola em tempo integral. Pelo nosso monitoramento, a gente percebe que nós não ampliamos. Nós regredimos nessa meta, que é a meta 7, 6, da escola em tempo integral. Nós temos também, uma das diretrizes, a 12ª, a questão de estar trabalhando com os municípios com baixo IDH e DHE. E nós sabemos que nós temos bolsões de pobreza, de pobreza no nosso Estado, e nós precisamos trabalhar para diminuir, minimizar essas desigualdades sociais. Então, os desafios são enormes. A emoção é muito grande, e presidir essa comissão é algo que dá trabalho, mas dá também muita... Como diria para vocês, nos deixa felizes, porque nós estamos pensando na nossa criança lá no chão da sala de aula, para que nós possamos diminuir essa desigualdade social que tem no nosso país. Então, o Sérgio vai estar apresentando o nosso relatório, deputada. Nós precisamos olhar esse diagnóstico. É o quarto relatório que nós estamos apresentando. Então, a gente vem trabalhando. E o grande gargalo, eu diria, é que nós precisamos olhar para a meta 19, que é a meta do financiamento. E que eu converso muito com o Pedrinho, lá no Conselho do Fundeb, que a gente precisa pensar os recursos do Fundeb voltados também para os planos de educação, o plano estadual. A gente precisa planejar, deputada, pensando nessa situação. Então, gente, eu só tenho que agradecer, deputada, por essa possibilidade. E eu sei que a senhora, como professora, como deputada, como companheira de luta, está junto conosco nesse grande trabalho. Então, em nome da SEMA PESC, em nome dos nossos colegas, que o Sérgio vai apresentar toda a comissão, é, tu vai. A gente só tem a agradecer, e agradecer a presença de vocês e quem está nos ouvindo também, por estar mobilizado, estar com o ouvido e o olhar atento aos grandes desafios da educação catarinense brasileira. Muito obrigada. Obrigada, Darlene. Eu ia apresentar, não vou apresentar, então vou deixar para o Sérgio. Sérgio vem aqui para frente. e acho que a gente se retira para facilitar a visualização. Eu acho que seria melhor apagar as luzes, tudo bem, facilita. Tu tens 40 minutos, é isso? 30. 30? 30. Então, quando faltar 5, a gente avisa. Eu acho que abrir 5 em 5, que não é avisar. Boa tarde. A Darlene tinha falado de 10 anos, 2013, hoje eu estava vindo para cá e fui pegar uma sacolinha, uma pastinha para trazer o computador, e daí olha o que eu trouxe. Quem lembra? Quem participou? Aqui, embora tenha começado em 1932, aqui que começou, de fato, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual e os Planos Municipais de Educação. Bom, não, eu sei, é importante quebrar o protocolo nesse começo para a gente poder ir ficando mais tranquilo. Bom, vocês sabem que a gente, para monitorar o plano, a gente precisa de indicadores e nós precisamos de dados para monitorar esses indicadores. Todos sabemos que o Plano Nacional de Educação foi aprovado bem no meio da década, em 2014, entre um censo e o outro censo. Então, o último censo do IBGE foi em 2010, nós teríamos outro previsto para 2020. Todos vocês sabem o que aconteceu nesse período de 2020. Então, os dados, eles também tiveram algum impacto na coleta de dados, porque as metodologias também foram diferentes. Então, até por força de lei, a lei estadual determina que nós, a CIMAPESC, utilizemos como principal referência de dados os estudos, os documentos publicados pelo INEP. Então, com base nesse fundamento legal, nós sempre utilizamos não só os relatórios de monitoramento do INEP, mas todos os outros documentos que são produzidos por eles, cadernos de estudos, cadernos de pesquisa, os censos de educação básica, de educação superior, enfim, essa é a nossa principal referência. Deixa eu voltar uma coisa. porém, nós também utilizamos os painéis elaborados pelo MP e pelo Tribunal de Contas e o Ministério Público de Contas também, essas três entidades e instituições, e também utilizamos a prestação de contas do Estado para analisar como que o Estado aplicou os 25% constitucionais e também procuramos analisar, através do portal do Tribunal de Contas, como que os municípios vêm aplicando esses 25% e quantos municípios aplicam os 7% do PIB que está na lei. No entanto, para a gente poder essa avaliação, nós precisamos do resultado do PIB. E o último resultado de PIB, o Pedrinho, de repente, pode me ajudar se eu estiver enganado, acho que foi 2018. Então, a gente também tem dificuldade de monitorar qual é o percentual do PIB aplicado em educação, porque a gente não tem a referência desses valores. É importante, gostaria de deixar bem frisado aqui, eu tenho acompanhado todos os relatórios de monitoramento da Secretaria de Estado da Educação, o sétimo relatório, não eu, a ACMAPESC, eu quero pedir desculpa e já alertá-los de uma coisa que eu acho muito deselegante. Sempre que vocês ouvirem eu, não é eu, somos nós, nós, SEMAPESC. Então, se eu cometer esse deslize, por favor, entendam que eu não estou falando de mim, mas estou falando de um coletivo que tem pensado pró-bono com relação à educação do Estado de Santa Catarina. Então, a gente tem acompanhado esses relatórios, vimos que vocês também bebem da mesma fonte, certo? Mas nós, comissão SEMAPESC, não estamos aqui para avaliar a rede estadual de ensino, ou a rede federal, ou as redes municipais. Nós estamos monitorando a avaliação, a educação no Estado de Santa Catarina. Hoje, ainda de tarde, eu tive o capricho, talvez eu não tenha tempo de apresentar, nós não tenhamos tempo de apresentar, qual é a responsabilidade em cada meta da esfera federal, da esfera municipal, da esfera estadual e da esfera privada, mesmo que a privada esteja no sistema ou municipal, ou estadual, ou federal de ensino, conforme a sua área de abrangência. Então, assim, eu gostaria de ressaltar um trabalho muito importante da SEMAPESC, por conta até da falta de dados, porque o Estado ainda consegue monitorar razoavelmente bem as suas metas, por conta que o INEP, utilizando da PNAD contínua, o Estado pode fazer esse monitoramento, mesmo que um pouco a distanciado, porque a gente está em 2021, ainda, de acordo com esses dados. Mas a SEMAPESC sempre procurou saber como o plano vem sendo executado no âmbito do município, não só com relação ao alcance da meta, mas com relação à execução das estratégias. E eu gostaria de voltar à fala da deputada no sentido de dizer que nada mais é do que o município, o Estado e o governo federal cumpram a lei. Exatamente. Isto é um acordo político da sociedade com relação aos nossos desejos de educação, mesmo que a gente tenha superestimado ou subestimado algumas metas. E, por isso, da revisão cautelosa, para saber até se as nossas metas, os eixos estruturantes, serão os mesmos ou não para o próximo plano decenal. Bom, então, no ano passado, a gente elaborou um questionário em Excel, até muito simples, para serem respondidos por algumas instituições. No entanto, nós não tivemos uma adesão muito grande. A maior adesão nossa, na época, foi da CAF, mas a gente teve poucas informações do município. Este ano, nós contamos com a colaboração da Secretaria Municipal de Joaçaba, Caçador. A gente fez um formulário, o Ayrton, que muitos conhecem aqui, que trabalhou bem na Conai. Fizemos um formulário e nós tivemos uma capilaridade muito boa no Estado de Santa Catarina. Aí está a participação dos municípios em cada meta. e gostaríamos de agradecer também o Tribunal de Contas, porque foi graças ao Tribunal de Contas que encaminhou o ofício a todos os municípios, solicitando que preenchessem aquele formulário. E, por isso, eu tenho certeza que essa adesão foi bastante significativa. Mas, na apresentação das respostas, os senhores e as senhoras percebam que as metas, por exemplo, 3, 73% de respondentes, a meta 8, 73%, a meta 3, 9, 73% e assim por diante, nós já começamos a perceber como o município trata cada meta, como não sendo minha e eu não tendo responsabilidade por ela, quando, na verdade, ela tem responsabilidade pelo cidadão que precisa fazer, por exemplo, o ensino médio na rede estadual do ensino. Então, nós também temos uma temperatura de como o município lida com as suas metas, mesmo que as metas estejam lá com relação à educação superior, formação de professores, investimento, ensino médio, educação de jovens e adultos, aumento da escolaridade média da população que foi excluída ao longo do tempo. E, por isso, essa é a diferença. E gostaríamos de registrar, como um aspecto positivo, a participação da UFSC e da SEDE. Vocês podem perceber aí que grande parte delas foi respondido pela SEDE, à exceção da meta 1, e a UFSC, que respondeu àquelas que mais tocam a ela na sua operacionalização costumeira. Com relação às metas e aos dados... Opa, eu tinha que mudar para cá. Para lá? Trabalhar com um já é difícil. Bom, esses resultados... Esses resultados... Aqui, vocês percebam que os nossos dados são de 2019, porque quem traz essas informações é o Suplemento Anual de Educação da Pesquisa Nacional, da PNAD, contínua, que traz informações sobre a frequência da escola e a creche, e ela não foi disponibilizada para o ano de 2020 e 2021, e, por isso, nós só a temos de 2019. Mas, mesmo assim, em que pese a gente ter alcançado esse resultado aqui positivo, porque nós tínhamos uma meta a ser alcançada de 50% aqui em 2025, e a gente alcançou 52% em 2019. No entanto, se nós olharmos a série histórica da creche, das crianças de 4 a 5 anos, nós vamos perceber que há um aumento, mas longe de alcançarmos os 100% que deveria ter sido alcançado em 2016. Porque, vejam, são quase 160, aliás, são quase 6.212 crianças em Santa Catarina que não frequentam a creche. O curioso... O curioso é que, quando o próprio município, porque esse instrumento da SEMA PESC, que eu mencionei aos senhores e senhoras, é no sentido de aprofundar a nossa análise, e a gente está apresentando aqui, até por conta do tempo, apenas alguns recortes. A gente vai, no nosso relatório, aprofundar esses dados. Mas, quando o próprio município, admite que ele tem quase 200 crianças em lista de espera de crianças de 4 ou 5 anos de idade, nós temos um problema aí. Porque, normalmente, o que nós víamos dizendo é que... Ouvíamos dos municípios que a projeção do Tribunal de Contas estava equivocada e que, portanto, o município estava atendendo a todas as crianças de 4 ou 5 anos de idade. com relação ao ensino fundamental, a situação é um pouco pior, porque a gente começou, em 2014, com um percentual de atendimento da população de 6 a 14 anos de idade, com 98%. Nós chegamos, seis anos depois, em 94%, sete anos depois, em 94%, ou seja, diminuímos 4 pontos percentuais. Isso pode estar relacionado com o impacto da COVID? Pode. Pode. Mas a gente sempre vai discutir o que é alcance e o que é execução do plano. Então, os senhores percebam aqui. E eu gostaria também de mencionar que essa tabela aqui de cima, nós copiamos a ideia do INEP, ela foi batizada, no início, como uma tabela de alcance e execução, e no último relatório do INEP, que a Secretaria também adota mesmo a nomenclatura, colocou como quadro o resumo. Mas eu gostaria só que vocês percebessem como que a gente analisa isso daqui. O que é o nível da meta? É onde nós estamos agora, 94,6, que foi este resultado aqui que nós alcançamos em 2021. Porém, o nosso valor de referência é 98, que foi alcançado em 2014. Olha, se nós estávamos com 98, se nós estávamos com 98, e precisávamos alcançar 100, nós tínhamos que ter um esforço de dois pontos percentuais. Na verdade, nós recuamos. Então, sempre que vocês olharem nesta coluna daqui, o nível de alcance, quanto mais azul ela estiver, mais próxima ela está do êxito. porém, a execução que mede o esforço, principalmente do agente público, ele, quanto mais, que cor que é aquela, marronzinha, pior é. Ou seja, nós tivemos uma execução de 170% negativo na execução do indicador 2A, considerando que nós partimos de 98% e fomos para 94%. Recusamos. Obrigado. Está funcionando já? Não, só falar com a senhora. Ok, melhor. Bem, melhor. E a questão também é que o instrumento da Semapesc consegue nos mostrar que os municípios declaram que a porcentagem de estudantes que concluíram o fundamental na idade recomendada fica em torno de 88%, o que é mais ou menos compatível com o que a gente vem alcançando. Isso reflete, na verdade, um problema de aprendizagem, de retenção, etc., que a gente também, e isso vai cumprimentar também nos índices da educação básica também. Com relação ao ensino médio, a gente já tem dados um pouco mais promissores em que pese agora a discussão a respeito do novo ensino médio. Mas é importante destacar que nós partimos de um patamar de 88,9, deveríamos ter universalizado em 2016. Não é nenhuma glória estarmos com 95,8 agora, mas é um resultado que apresenta algum esforço do gestor no sentido de ampliar o acesso e a manutenção desses adolescentes nessa etapa de ensino. E a questão também do aproveitamento, da retenção, da aprovação, etc., nós também partimos de menos de 80% e subimos um pouco para 81%. No entanto, o que mais choca a deputada são pessoas de 15 a 17 anos que não frequentavam a escola e não haviam concluído a educação básica, ou seja, não estavam na escola e não tinham completado a educação básica. ou seja, 12.538 adolescentes que estão nessa situação. E que não frequentam o ensino médio e que não haviam concluído a educação básica, talvez porque ainda estejam no ensino médio ou no ensino fundamental, parte destes, mais ou menos em torno de 30 mil, o que representa uma retenção importante, que vai refletir lá na expansão da matrícula na taxa líquida da meta 12 que diz respeito à educação superior. Então, aqui, voltando, isso é um dado extremamente preocupante e que a gente tem que ter um esforço muito importante também, considerando todos os agentes públicos, sociedade civil, órgãos de controle, no sentido de que a gente tem que identificar essas crianças, esses adolescentes, e fazê-los com que eles frequentem a escola novamente. Com relação ao nível de alcance, então, aqui vocês também percebem, a gente tem, em azul, um nível de alcance razoável, não o ideal, porque nós deveríamos ter universalizado em 2016, mas apresenta alguma evolução contrária ao ensino fundamental, e um nível de alcance, um nível de execução bastante razoável, principalmente aqui, aqui ainda precisa de um esforço maior, tendo em vista que não seria, seria um esforço bem grande e nós fizemos um pouco de esforço. então nós, quero dizer sempre os gestores. Bom, com relação à meta 4, a meta 4, de pronto, nós começamos com o problema, porque o censo de IBGE de 2010 traz dificuldades, dificuldade de falar, dificuldade de ouvir, dificuldade de subir escada, de enxergar, etc. E o plano trabalha com deficiência, com grau de deficiência. Então, o último dado a respeito da população com deficiência que nós temos é de 2010. Se nós não conseguirmos, se nós não conseguimos fazer a evolução, a série histórica desse percentual, obviamente que o 4B está comprometido, porque eu não sei se todas as crianças matriculadas são todas as pessoas que existem com aquela deficiência ou com aquelas deficiências e que não estão na escola. Agora, o fato de que nós temos 99,9% de matrículas em classes comuns, me chama atenção, porque não 100%, tendo em vista que nós não temos mais classes especiais nas nossas escolas e todos devem frequentar escolas comuns. E mesmo aqueles casos graves que estão na pré-escola, a determinação da política é que ele só pode frequentar o serviço de estimulação essencial se ele estiver matriculado na educação infantil. Então, isso, acredito que nós poderíamos sim reconhecer que nós temos 100%, até porque não temos o resultado do indicador 1A. E, com relação a esse indicador, o Inep colocou no terceiro relatório, e a gente fez a linha histórica aqui, e eu acompanhei o trabalho da secretaria, só que o seguinte, eu que sou da área, nem toda criança ou adolescente da educação especial precisa frequentar atendimento educacional especializado. Ou seja, se eu sou amputado de um dedo do pé, ou que eu tenha amputado de uma perna, por exemplo, ou uma visão monocular, que tem uma discussão a respeito se é ou não, mas não vamos entrar nesse mérito, certo? Mas a gente não sabe exatamente prever qual é o percentual ideal de alunos para frequentarem o AEE. Sabemos que devemos ofertá-lo a todos que precisam dele. Agora, nem todos precisam. E aquela história, a Sandra, por exemplo, ela é surda, eu não sei se ela, durante a vida dela acadêmica, frequentou salas de multimeio, e se foi durante toda a jornada dela que ela frequentou. Só para ilustrar que a gente precisa pensar de que este início não significa o ideal e isso aqui não significa que está ruim. A gente precisa estudar isso melhor. Bom, com relação à execução também, a gente tem um comprometimento no indicador 4A, e com isso a gente não vai ter dificuldades de avaliar os demais indicadores. Com relação à meta 5, nós tivemos descontinuidade dos indicadores. Nós utilizávamos a ANA em 2014 e 2016, depois o governo federal não aplicou mais a ANA, certo? E com isso a gente adotou o Saeb, e o que nos chama a atenção, deputado, eu gostaria de deixar isso bem frisado, que não há uma concordância em que nível há a proficiência, mas, por uma questão metodológica, nós somamos do nível 5 ao número 8 pela média, ou seja, do 5 ao 8 nós entendemos que essas pessoas são consideradas proficientes. Mesmo que nós estejamos errados, a questão é, nós não podemos ter 6,2% de alunos no nível zero, certo? Nós não podemos ter esse resultado aqui, nós não podemos ter esse resultado daqui em matemática, pode ser que aqui seja um pouco mais, pode ser, mas lá não poderia ser nada, nada. Com relação ao IDEB, que é, aliás, desculpe, a escola de tempo integral, nitidamente, nitidamente, nós não temos uma política voltada à escola de tempo integral, certo? Não temos. Os resultados, a linha histórica mostra que saímos de 18 para 14, aqui, por exemplo, de 36 para 32, o número de escolas públicas com tempo integral. parcial. Então, assim, a gente percebe que os municípios aumentaram a oferta da creche em tempo parcial para atender a meta 1, mas compromete aqui, na meta 6. E também nós gostaríamos de alertar que a meta 6 não depende só da educação infantil, e que, portanto, as outras etapas também têm que contribuir para a escola de tempo integral, ou seja, colocar apenas a responsabilidade da escola em tempo integral ao município é injusto, porque não está, não é uma meta de escola em tempo integral para a educação infantil, é escola de tempo integral para a educação básica, certo? Com relação ao IDEB, bastante conhecido de todos, a gente vê que, nos anos iniciais, nós alcançamos a meta projetada, que era de 6,5, não alcançamos nos anos finais, certo? E não alcançamos também com relação ao ensino médio. Eu só quero estabelecer uma relação que, nos anos iniciais, a gente tem um resultado de IDEB positivo e a gente vai ver lá na meta 17 que essa etapa de ensino é a que contém os professores com maior qualificação. Então, coincidência ou não, essa etapa cujos professores têm maior qualificação, eles acabaram tendo resultados mais positivos. não acho que seja só coincidência. Aqui, propositadamente, eu fiz um print de todos os quadros lá do INEP. Então, vocês podem perceber aqui que nós estamos anos iniciais, então, anos iniciais, rede estadual 6,1, 7,8, eu não vou falar de todos, anos finais, estadual 4,8, privada 6,8, ensino médio, estadual 3,6, nós utilizamos 3,9, porque é média, e 6 da privada. Com relação à execução, vocês podem perceber também aqui, nós temos uma execução razoável, boa no primeiro indicador, razoável no segundo, e bastante ruim na terceira, sendo que o nível de execução, ou seja, o esforço do poder público não foi suficiente, ao contrário, foi insuficiente, porque o nível de execução do IDEB, do ensino médio, ele foi negativo em 6,6%. Com relação à meta da elevação da escolaridade média de determinadas populações, nós vemos alcançando, desde 2018, a elevação da escolaridade dessa população de 18 a 29 anos de idade. Não alcançamos aqui, com relação às pessoas que moram na área rural, não temos dados atualizados, por conta até do suplimento da PNAD, com relação aos 25% mais pobres, e aqui, a relação percentual entre a população negra e não negra, que deveria ser de 100%, ainda tem um tempo para ser alcançada, não acreditamos que isso possa acontecer nesse espaço de tempo, tendo em vista que avançou apenas 5 pontos percentuais em praticamente sete anos de execução do plano. Então, aqui nós também vemos o nível de alcance razoavelmente bom, no entanto, a gente sempre questiona que o esforço do poder público tem sido pouco para que esse plano pudesse ter patamares e indicadores um pouco mais qualificados. com relação à educação de jovens e adultos, nós também temos aqui alguma, algum, se quer que eu pare, temos um, alcançamos a meta da educação de jovens e adultos, certo? E, agora eu me atrapalhei, e aqui o analfabetismo funcional, por que essa conta aqui? Porque, quando nós fizemos o plano, em 2014, o analfabetismo era 11,3%. Se nós tínhamos como meta diminuir em 50%, nós deveríamos alcançar 6,15%. E a gente vem reduzindo, aqui nesse período mais pandêmico, a gente teve um pouco mais de comprometimento. Eu não sei agora como é que o encaminhamento, estão pedindo para que eu finalize. Nós chegamos na metade do plano, certo? Eu posso dar uma corridinha, alguns slides, assim, porque o grande objetivo é que a gente possa discutir e fazer alguns encaminhamentos, deputado. Então, nós, da comissão, já havíamos falado que seria interessante que, de repente, nós pudéssemos fazer alguns seminários regionais, talvez até utilizando associações de municípios, não só para fazer a apresentação desse trabalho, mas para discutir os planos municipais daquela região. Também discutimos ontem que a gente pode fazer um seminário com as licenciaturas das IES para apresentar esses dados, convidar os gestores também dessas regionais para fazer isso. Então, o que eu gostaria de fazer um pouquinho mais rápido é mostrar aquilo que está muito ruim e aquilo que está bom. Esta meta está muito ruim, está muito ruim, ou seja, nós deveríamos oferecer 10% da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional. Nós tínhamos menos de 1% quando nós fizemos isso, e até por conta do plano nacional, a gente colocou 10%. Só que, no entanto, seis anos depois, a gente andou 2,1,5%. Ou seja, e sem, assim, uma perspectiva de uma política que atenda a essa demanda, então, a gente não vê que isso possa trazer, que essa meta seja alcançada. Exatamente. Esse também é uma outra situação muito grave, que é a escola Educação Profissional Técnica de Nível Médio. Por que que é crítica? Porque nós deveríamos triplicar. Em 2013, nós tínhamos 66 mil, deveríamos chegar em 198 mil, mas, de 2013 a 2021, a gente só aumentou 4 mil matrículas. Ou seja, não sabemos exatamente se a gente superestimou a meta ou se, de fato, existem ausências de políticas, como isso é uma lei, eu acredito que exista ausência de políticas para cumprimento dessa lei. E a outra questão aqui é que o número de matrículas na rede pública não avança. Ela sempre fica em torno de 30 mil matrículas quando nós deveríamos chegar a um terço disso daqui. Um terço disso daqui e não chegaríamos também. Educação superior. Educação superior, a gente tem que lembrar que nós estamos com 45 mil adolescentes de 15 a 17 anos retidos sem conclusão da educação básica. hora, se nós temos 45 mil represados lá, você não vai querer que a taxa líquida seja alcançada porque você reteve um grande contingente. Então, você tem uma taxa bruta que está se aproximando da meta, talvez ainda a gente tenha uma possibilidade de alcançar, dependendo muito do investimento desse governo agora na educação superior, porque houve uma estagnação, depois a gente tem outros dados para provar como a gente teve uma estagnação nesses últimos quatro, cinco anos. E a questão também do segmento público, vejam bem, a gente saiu em 2014 de 37, quase 40%, quase a meta, quase a meta. E a gente foi reduzindo, 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 reduzindo e chegamos a 15%. Não vou me deter aqui. Esta é uma meta que a gente executou, cumpriu, ou seja, alcançamos o percentual de mestrados em 80% e alcançamos 41% na titulação de doutores. Então, o corpo docente das instituições de educação superior, nós conseguimos essa meta aqui ter sido alcançada. Tanto é que vocês vejam que a execução aqui, ela está em azulzinha, certo? Então, os programas de pós-graduação, estricto senso, foram, conseguiram alcançar os nossos objetivos. Com relação à pós-graduação, com relação aos títulos conseguidos, nós tínhamos uma meta de 2.400, conseguimos já em 2018, 2.600 e agora em 2020, 2.400, só que nós diminuímos o número de títulos de doutorados entre 2018 e 2020, de 900 para 754. Com relação à formação, que eu falava sobre aquela questão do índice do IDEB, percebam o seguinte, olha o nível de formação superior adequada à área que estuda e à área que leciona na educação infantil. 57% dos professores de educação infantil têm formação adequada. Não é bom. Não é nada bom. Nos anos iniciais, a formação adequada chegou em 85%, em que pese aqui nós considerarmos formação adequada à pedagogia, que também impacta positivamente, porque aqui, como aqui, nós precisamos de professores de disciplina. Então, impacta mais, obviamente, e impacta também no resultado do IDEB. Vocês percebem que o ensino fundamental anos finais, ele não alcançou o IDEB projetado lá em 2013. E, por fim, o ensino médio agora já supera a formação dos professores comparado ao ensino fundamental. Com relação à formação do lacto-senso ou estricto-senso, então, 60% dos nossos professores da educação básica têm pós-graduação, no entanto, quase 90% desses 60% é de lacto-senso. Certo? Porque nós vamos, depois, tem uma outra tabela que vai provar para vocês que nós temos poucos mestres e doutores atuando na rede básica, na educação básica. e formação continuada, nós entendemos que 100% dos professores devem ter formação continuada, porém, isso até a final da vigência do plano. Nós conseguimos alcançar um patamar de 65,7%. Isso aqui prova aquilo que eu falei para vocês. Em 2021, nós tínhamos quase 90 mil professores, quase metade, mais da metade deles com especialização, mas apenas 3, 4, 0,5%, 5% nós temos de mestres e doutores trabalhando na educação básica. Por quê? Por causa dos baixos salários, por causa das condições de trabalho, mas principalmente por conta da questão do trabalho. Aqui, sim, vem uma questão que eu gostaria de perder dois minutinhos. Wilson, eu sei que você está desesperado, mas, enfim, só para dizer assim, de acordo com o INEP, o Estado cumpre com todos esses dispositivos aqui. que é o plano de carreira para o magistério, dois terços de interação com os educandos, isso é informação dada pelo INEP. A gente tem que ver, daí até por conta dos ACTs, etc., como é que é isso. Mas, por conta do INEP, aparece que o Estado cumpre com relação a dois terços de oratividade, que cumpre também o piso salarial, porém, a discussão que a gente vem tendo desde que foi o piso adotado, que é a adoção do piso na carreira, que é uma outra questão. E existência de planos de carreira para os profissionais que não integram o magistério, o Estado também tem. No entanto, quando você pega este gráfico aqui de 2021, e você vê percentual de vínculos docentes estáveis nas redes estaduais, e você vê Santa Catarina como um dos últimos estados da Federação Brasileira que tem na rede estadual de ensino apenas 35,7% dos seus professores com vínculos estáveis. Não se alegrem municípios, porque vocês também têm planos de carreira em 2018, talvez agora um pouco mais, mas que não era 100%, apenas 74% aplicavam um terço de hora à atividade, apenas 79% pagavam o piso salarial, nem discutindo a carreira, e 51% dos municípios tinham planos de carreira para os não magistérios. Mas, quando nós pegamos essa tabela de 2021, e olhamos que o percentual de vínculos estáveis nas redes municipais por unidade federativa, Santa Catarina ocupa quase que o mesmo lugar da rede estadual, mas com 55,7% de vínculos estáveis. Então, o Estado cumpre com a atividade, cumpre com o plano de carreira, cumpre com o plano de carreira, cumpre com o piso, mais apresenta 35% de vínculos estáveis trabalhando efetivamente na escola. Bom, com relação à meta 17, o último indicador é a equiparação salarial entre o magistério e aqueles que não são do magistério, mas com o mesmo nível de escolaridade. A nossa intenção era de equiparar até 2021. Até em 2021, nós deveríamos equiparar. Mas, não só equiparamos, como não evoluímos nada de 2014 para 2021. Apenas aqui, a gente teve um pequeno acréscimo, não porque nós tivemos ganho, porque os demais profissionais com o mesmo nível de escolaridade tiveram um achatamento da sua rede. E, por isso, esse percentual aumentou. Além de que não estão computados aqui os percentuais da inflação. Então, o poder de compra não só diminuiu, diminuiu muito, porque não há só uma equiparação como uma perda decorrente da inflação. Com relação à gestão democrática, esse primeiro aqui está falando das escolas públicas, certo? Então, a gente sabe que agora, até por conta do ICMS, a gente vai ter uma mudança nesse patamar aqui, nesses indicadores. Mas, na época, em 2021, apenas 18% faziam o processo seletivo qualificado de eleição. Os colegiados intraescolares, a existência, em torno de 55, que são conselhos escolares, associação de pais e mestres, gremios estudantis, etc. E que o INEP considera que, na rede estadual, possui 100% da existência de colegiados extraescolários, que são o Conselho de Educação, o Conselho Estadual de Educação, que nós temos, temos o Conselho de Acompanhamento do Fundeb, que nós temos, o Conselho da Alimentação Escolar e o Fórum Permanente de Educação. Com relação ao percentual de oferta de infraestrutura para esses conselhos estaduais, o INEP chega a uma conta, em 2018, que apenas 66% era realizado. Com relação aos municípios, acho que é aqui que eu estou, conselhos municipais, 88% têm colegiados extraescolares, mas apenas 66% têm colegiados extraescolares, que são os conselhos municipais, conselhos de acompanhamento do Fundeb, CAC e Fórum. A gente sabe que nem todos os municípios têm Fórum de Educação. E financiamento da educação é um grande problema. Então, o que a gente tem feito nos nossos relatórios é acompanhando a aplicação dos 25% obrigatório, inclusive fizemos uma reunião agora recentemente com os técnicos lá do MP, para a gente poder evoluir um pouco mais na composição desses indicadores. Vimos aqui pelo NECAT, através de um trabalho do Juliano, que em 2018 o Estado teria aplicado 4,56%, mas aqui vai dar um pouquinho mais, porque ele não incluiu os institutos de Santa Catarina, nos institutos de Santa Catarina. Então, vai dar um pouquinho mais, talvez chegue a 5%, e o Tribunal de Contas faz essa outra conta, sendo 2,24% dos municípios, 1,22% do Estado, ou, ao contrário, me foge agora, mas que daria também em torno de 3,5% de acordo com o Tribunal de Contas, lembrando que o PIB, o último PIB é de 2018, e por isso essa configuração aqui. Sempre lembrando que na meta 19 nós temos dois indicadores, que é dinheiro público aplicado em educação pública e dinheiro público aplicado em educação. São dois indicadores, sendo, obviamente, que o gasto público em educação obviamente vai ser maior, porque envolve todas as outras redes, o próprio sistema S, etc., que está nesse contexto. E aqui o curioso, aqui o curioso, Caminete, é que nesse instrumento que nós aplicamos nos municípios, essa pergunta foi feita e nós temos 13 municípios que se autodeclararam não aplicar 25% em 2020 e seis municípios se autodeclararam não aplicar 25% em 2021. Nesse número 13 está a sede, porque a sede em 2020 não aplicou 25%, porque ele pagou 30% dos inativos e por ter pago 30% dos inativos, esse percentual foi para 24,67%, se eu não me engano. No entanto, em 2021, o Estado cumpre com o mínimo, porque ele deixa de pagar os inativos. Foi o primeiro ano, um acordo que foi feito lá, se eu não me engano, em 2006, que o tribunal não reconhece esse acordo de pagamento em 20 anos e ir diminuindo progressivamente em 20 anos esse pagamento dos inativos. E eu quero daí agradecer vocês, dizer que estão aqui todos os membros da SEMA PESC, então, eu não vou ler, a gente vai perder muito tempo, as pessoas que elaboraram o presente relatório, o presente monitoramento, contamos com colaborações importantes, então, nós temos aqui representantes do Conselho Estadual de Educação, representantes dos fóruns municipais do Fórum Estadual de Educação, os conselhos municipais, a LESC e eu. Obrigado. Nós temos um problema aqui de ordem logística, esse espaço vai ser usado depois, tem outra atividade aqui, 19 horas, dá para ficar mais uns minutos, não é? Mas nós vamos, como nós somos rebeldes, nós vamos quebrar combinado, só uns minutinhos, pode ser? Eu quero primeiro agradecer ao Sérgio aqui pela apresentação e combinar com vocês um pouco aqui em relação ao que a gente vai para frente, mas antes apresentar, vem cá, Mário. O Mário, felizmente, nós temos um baita de um vice-presidente da Comissão de Educação que está aqui junto com a gente, não é? Então, Mário Mota assumiu esse ano o seu primeiro mandato, quer falar? Eu gostaria, eu, na verdade, estou dois ouvidos e uma boca, eu estou ouvindo duas vezes o que falo, apenas me colocar à disposição, é uma área em que eu sempre atuei, embora não reconheçam muito em relação a isso, a não ser os ex-colegas de Secretaria de Estado da Educação, mas, para que vocês saibam, eu me efetivei por concurso, minha área é a Educação Física, em 1980, eu fui o primeiro formado em Educação Física que chegou em Lages em 1974, a cidade tinha 120 mil habitantes e não tinha, olha quem está aí, que bom saber aqui, viu? A cidade não tinha um professor licenciado em Educação Física, o Estado não tinha formado sequer o seu primeiro formado também, embora tivesse três faculdades, e por 38 anos e meio eu levei a minha vida na televisão e na Secretaria da Educação os últimos oito anos no Conselho Estadual como consultor educacional e eu tenho um carinho muito especial e eu quero retomar, inclusive, esse caminho da educação porque eu já estou aposentado há seis anos com 38 e meio de trabalho aqui e em São Paulo também me efetivei por concurso e trabalhei durante cinco anos antes de vir definitivamente para cá. Eu estou inteiramente à disposição, meu gabinete é o 110, eu estou muito feliz por ter conseguido primeiro integrar a Comissão de Educação que era o meu primeiro objetivo e, em segundo lugar, por poder estar ao lado da deputada Luciane que é a presidente e eu, como humilde vice-presidente aprendendo muito na área da Alesc. Sabem vocês que não é um ambiente muito fácil, mas a gente consegue fazer que ele se transforme em facilidade principalmente pela troca de informações dentro de um relacionamento que é leal e, quando eu digo leal, é porque é sério, honesto, sincero, mesmo que seja para dizer um não, por exemplo, e, dentro dessa perspectiva, é que eu espero poder contribuir agora mais ainda com a Comissão de Educação e com o que a Comissão se propõe a fazer. Eu estou inteiramente à disposição sempre que puder ser útil. Mesmo que não possa ser útil, continuo à disposição. Muito obrigado a vocês e vamos fazer uma boa noite. Pronto. Então, sempre muito querido, eu fiquei muito feliz quando veio o nome do Mário Mota para ser o nosso vice-presidente, porque eu já tive muitas situações de não ter alguém perto que entende da educação. Então, isso faz toda a diferença. E a gente está conseguindo fazer grandes debates aí. E, por muitas vezes, eu fui a única deputada. Agora, nós dobramos a nossa bancada da educação. Já temos 100% aqui. De um para dois. Dobramos. Dobramos. Às vezes, a gente brinca que a bancada federal a bancada da Bala, a bancada da Bíblia, as bancadas aí, a do Boi, elas têm frotas, e a da educação cabe numa Kombi. Mais ou menos assim. Então, mostra que a gente tem uma grande caminhada para aumentar a bancada da educação. Quem defende educação com força e energia. Muito obrigada, deputado. Então, eu queria propor um encaminhamento aqui. Não sei se o doutor Eder também quer se manifestar nesse momento, não quer se apresentar aqui para o grupo? Acho que era legal, não é? O senhor vai cansar de ver esse povo aqui. Vai cansar de ouvir esse povo aqui. O doutor Eder vem lá de Joinville, um baita promotor na defesa das creches da educação infantil. E a gente já conversou um pouco, não é? E está integrando aí essa promotoria. A gente vai se encontrar muito. Sim. Boa noite a todos. Enfim, rapidamente, até em virtude do tempo. Eu assumi, dia 2, então, há menos de 10 dias, o Centro de Apoio da Infância, Juventude e Educação, aqui, que é do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o órgão normalmente ocupado por promotores de justiça, que se deslocam aí das suas atribuições originárias nas comarcas para vir para cá, substituindo o doutor João Bottega, que vocês, todos, acredito, conhecem. Ele já estava há alguns anos ali no Centro de Apoio. Com a troca agora do Procurador-Geral, ele também resolveu dar uma renovada nos coordenadores do Centro. E aí me convidou, estou aqui, e aprendendo ainda a lidar com essa nova função e nova realidade, mas fico feliz. E no Centro de Apoio, já dando o recado nosso, em relação às metas, foi desenvolvido um projeto que está em andamento, que é a Educação na Meta, e disparado, então, para os promotores de justiça que atuam na área no âmbito do Estado, recomendações, informações, formas de atuação, que cada qual, de acordo com a sua realidade, vai adotar, as medidas de acordo com a sua realidade, mas visando, então, também estimular o cumprimento dessas metas. em Joinville, eu tenho dois procedimentos instaurados, eu não, não mais eu, mas a colega agora continua a acompanhar, e as realidades realmente não são muito alviçareiras, as vésperas de vencer o prazo inicial, mas temos alguns desafios pela frente. E estamos aí para ajudar naquilo que eu preciso. Obrigado. Muito bom. Então, eu vou um pouco agora para cá, porque, senão, eu vou ficar de perna quebrada só, eu queria propor um encaminhamento dado ao tempo, que eu acho que o Sérgio fez aqui, com muito brilhantismo, uma exposição dos números, mas a gente precisaria ter mais tempo para pegar a meta 1, 0 a 3, não chegamos em 50, mas onde estão os maiores gargalos? A meta 1, 4 a 5, que deveria ser 100, nós não chegamos nos 100. A meta do ensino médio, como é que está em relação a 2022, que é o outro ano que a gente não mediu, e o novo ensino médio. Com relação ao cruzamento da educação do campo, estou vendo o professor aqui, a educação do campo dá a impressão que não apareceu em lugar nenhum, mas a educação do campo está em todas as metas. Então, a gente teria que aprofundar esse debate, quais são os movimentos que os municípios estão fazendo para avançar e que a Secretaria de Estado da Educação está fazendo e a rede privada, porque aqui a gente está falando de um plano estadual, nós não estamos falando de um plano que é de responsabilidade do Estado, enquanto gestor apenas, a gente está falando da educação em Santa Catarina. Então, a gente não vai conseguir fazer esses apontamentos que, na minha avaliação, são fundamentais. O que eu queria propor aqui? Nós fizemos isso em tempos atrás. Nós fomos para as regiões do Estado discutir as metas de cada região. E aí foi quem? Foi a SEMA PESC, que é a Comissão de Monitoramento, o Ministério Público, o doutor Bottega foi em todas as discussões, o SICA pelo Tribunal de Contas, também participando, e, junto, a gente convida os vereadores, os secretários de educação, os movimentos sociais, os educadores, professores, pais, estudantes, enfim, para apresentar e discutir o mapa de cada região. Porque aí você vai aproximando. E você vai também se orientando melhor em relação a isso. Eu não citei todos aqui, mas, claro, que tem todo o ensino superior, técnico, a EJA. Agora, se eu fosse citar as modalidades e níveis, para ser justa, eu tinha que citar a educação especial, todos. Estou dando um exemplo aqui do que está previsto na legislação. Então, uma proposição que tem é que a gente possa estruturar essas idas nas regiões para fazer esse debate. E aí eu acho, Sérgio, não sei se vocês concordam comigo, o trabalho que o painel TCE e Educação estão fazendo também. É importante cruzar com isso aqui. Ele está implicitamente cruzado, mas, quando você pega, por exemplo, a meta da gestão democrática, nos municípios está muito mais ruim do que no Estado. Os municípios, 70% não têm nenhuma escolha democrática dos seus dirigentes. O Estado já tem plano de trabalho e tem escolha, que eu espero que não retroceda. já estou dando o recado. Se retroceder, nós vamos fazer guerra, porque o que a gente avançou, a gente não volta para trás, a gente dá mais um passo para a frente. Mas é interessante a gente cruzar com o painel TCE e Educação, os dados aqui da Semapesc, e, enfim, o debate que a gente tem que fazer também de concepção. Porque aí eu acho que tem uma outra questão que a gente não discute nesses números aqui, e que é algo que agora, no debate da segurança escolar, a gente está se deparando. No debate da segurança escolar, a gente está vendo concepção de educação presente. Para uns, é erguer 20 metros de o muro, armar até os dentes, colocar catraca e câmera, até em sala de aula. Tem gente defendendo. Tem gente defendendo até professor e armado para a sala de aula. em tudo, tem projeto de lei no Congresso Nacional, armar os professores como forma de solução para o problema da segurança. Esse é um jeito de pensar a educação. Eu defendo outro jeito de pensar a educação, naquilo que é papel da educação, que é o acolhimento, que é a saúde mental, que é a psicologia, que é o serviço social presente na educação, que é identificar os alunos que estão com comportamentos agressivos ou em isolamento. Esses sinais é papel da educação. Exatamente, que é a cultura da paz. Agora, transformar em presídio não é nossa tarefa, mas essas concepções estão presentes e me preocupa muito isso. Então, esse debate está colocado para vocês saberem. Nós, inclusive, vamos fazer seis audiências regionais, uma em cada macro região. Começamos dia 25. A primeira é Blumenau, a segunda é Joinville e depois termina, tem um calendário que nós podemos passar para vocês. E, nesse dia, é o dia da escuta qualificada. Eu, inclusive, que apresentei essa proposta porque eu estava com muito medo do que estava vindo. E aí nós conseguimos aprovar a ideia de escuta qualificada, ir para a região e ouvir professor, estudante, pai, gestor, pesquisador, psiquiatria, psicologia, serviço social, a segurança pública também, sim, mas é ouvir todos os que podem nos ajudar a construir o melhor caminho. Então, estamos à começão desse debate e eu fiz uma ponte aqui com o debate do plano porque estamos discutindo número, mas número é com concepção. É para que eu quero aluno na escola? por que eu quero atingir 100% de universalização da educação? Para formar que tipo de aluno? Para sair pior do que entrou? Ou para humanizar a sociedade e para ele se humanizar? Então, o debate de concepção de educação é fundamental. Podemos trabalhar nessa forma? A gente caminhar para as discussões regionais? Tudo bem? SEMAPESC toca isso com o fórum. Sim, sim, sim. Fórum, Tribunal, MP, esses órgãos que estão presentes aqui nessa organização, a SED, a UNDIMI, através da FECAM. E o Sonei já foi aprovado, nós já aprovamos. Olha só, nós nos adiantamos. Nós aprovamos na Comissão de Educação pedindo autorização para realizar os seminários. Agora, se vocês dão um ok, a gente realiza. Significa que, saindo daqui, essas entidades, Sérgio, você se prepare para andar o Estado, vão ajudar a pensar não só a apresentação, mas o debate em relação a isso. Você levantou a mão? Eu vou perguntar aqui, para ter que lembrar a importância desses debates. acontecerem esse ano, visto que, ano que vem, a gente precisa encaminhar o novo projeto para o novo plano. Então, só para a gente reafirmar que o ciclo deve acontecer ainda em 2020. Tem acordo aqui, pessoal? Tem, não é? E logo, porque não dá para ser no final do ano. Então, fica deliberado aqui nessa apresentação que a gente volta para as regiões. Claro que, depois, as entidades sentam, organizam, e a gente devolve para vocês isso. Quem desejar essa apresentação aqui, eu acredito que todo mundo escreveu, deixou o e-mail aqui. Então, quem deixou o e-mail, quem não deixou, deixa. A gente manda para todos os e-mails que estão cadastrados. e a gente volta a conversar quando tiver o calendário de apresentação. Muito obrigada. Tenhamos todos aí um ótimo final de dia. Um abraço. Obrigada, Sérgio.